Hoje cresceu o número de mulheres ao volante em São Luís e muitas têm dúvidas com relação ao funcionamento do carro e também sobre os conceitos de mecânica básica. Então eu vim até a Grand Car Hyundai para tirar algumas destas dúvidas que permeiam o universo feminino. Confira! E vou conversar agora com o Edmar Anjos, ele que faz parte da equipe da casa e vai dar algumas dicas para a gente com relação a essa mecânica básica dos carros. Edmar, eu queria saber de você logo de primeira, como é que as mulheres fazem para saber como está o nível do óleo? Simples, é só se dirigir até o seu veículo, abrir o seu capô que tem a vareta no seu motor, marcando o nível ideal do seu óleo. E de quanto em quanto tempo a gente deve ver essa verificação? Deve olhar ser a cada 10 dias, deve olhar o nível de óleo e a troca de óleo a cada 10 mil quilômetros. Você não pode esquecer, a cada 10 mil quilômetros deve sim fazer a substituição desse óleo. Se por acaso a gente deixar passar os 10 mil quilômetros, o que acontece com esse óleo? Esse óleo, ele tem o período de lubrificação do seu motor que ele protege o seu motor. Se você exceder esse período, em vez de proteger, ele vai danificar o seu motor virando graxa. Então, o seu carro tem perca de rendimento e a vida útil do seu motor cai em torno de 30% decorrendo da quantidade de tempo que você excede sem troca de óleo. Bom, Edmar, eu estou aqui do lado do reservatório de água do limpador de para-brisas. Então, fale-me sobre ele. Sim, você deve se atentar ao limpador do para-brisa. Ele tem que estar sempre cheio, para na hora que você precisar, você ter líquido para tirar gordura, insetos que ficam sobre o seu para-brisa. Tanto no uso urbano, como no estrado. Deve-se colocar um pouco de shampoo e um pouco de condicionador para que a sua paleta deslize suavemente. Só não exagere. E com relação à bateria do carro, o que a gente deve ter de atenção com ela? Sim. Olha, você tem que se atentar aos polos delas para não criar zinabre. Zinabre é uma oxidação que cria sobre o polo positivo e sobre o polo negativo. Com isso, se você deixar esses zinabres sobre eles, diminui a vida útil da sua bateria. Então, quer dizer que as mulheres têm que estar prestando atenção realmente nos detalhes do carro? Sim, com certeza. Você percebeu que se o carro está com zinabre na bateria, coloque um pouco de água sobre ele, que ele derrete e assim fica limpo por causa da sua bateria. E com isso, a vida útil da bateria se prolonga. Edmar, qual a melhor quantidade de libras para o carro? A Hyundai recomenda 32 libras para carga total e carga parcial 30 libras. Isso dá o melhor desempenho ao carro? Dá o melhor desempenho e economia de combustível. Eu já estou aproveitando para tirar as minhas dúvidas com a equipe da Grand Car Hyundai. E uma das coisas que eles me falaram é que a mulher não pode esquecer de fazer o alinhamento do carro. Não é isso, Edmar? Com certeza. Deve sim levar o seu veículo a cada 10 mil quilômetros no seu representante para fazer o alinhamento. E também manter o seu carro em perfeitas condições de uso e ter uma economia de pneus e combustível. E quanto tempo demora o alinhamento? Bom, Jaciane, aqui na Grand Car um bom alinhamento é em torno de 40 minutos para fazer um bom check-up na suspensão, nos seus pneus e deixar o seu carro bem alinhado. O Ângelo Guzmão tem muita experiência com relação à venda de carros. E a gente estava conversando e ele me falou que hoje as mulheres realmente têm tanto poder de compra, não é, Ângelo? Quanto a questão de adquirir o produto. E isso você notou que realmente aconteceu aqui em São Luís, esse boom das mulheres quererem estar com o seu próprio carro? As mulheres estão a cada dia mais apaixonadas por carros, né? Que até então era um público praticamente masculino. Mas hoje o público feminino representa 40% do poder de compra e, não vou ser modesto, 70% do poder de decisão na hora da compra do veículo. Porque até as montadoras, a própria estrutura do veículo é desenvolvida também para o público feminino. Então as mulheres hoje exercem um papel fundamental na hora da compra de um carro. Quer dizer, a gente está muito atento ao que as mulheres querem, porque elas realmente estão decidindo na hora da compra do carro. E o que elas mais prestam atenção quando vão comprar um carro? Na beleza. Mulher é muito atenta a pequenos detalhes, aos mimos que o carro tem desenvolvido para elas mesmo. Detalhes pequenos do tipo, na abertura de uma porta se não vai estragar a unha, no funcionamento do carro, se o detalhe... Coisas simples, coisas que aos olhos dos homens são imperceptíveis. E mulher não, tem uma sensibilidade muito grande. E o design, né? Porque a mulher tem essa sensibilidade para a beleza, é fundamental. Então a mulher gosta de veículos confortáveis e bonitos. Aqui na Grand Car, qual é a cor preferida das mulheres? As que elas mais pedem? Branco. Atualmente o branco está em alta, as pessoas preferem o veículo branco, porque as linhas do veículo ficam mais expostas. E as mulheres, como prestam mais atenção no design, a cor branca é muito preferida por elas. E na relação custo-benefício, o que mais atrai? Em relação custo-benefício, as mulheres querem veículos completos, né? Como eu disse anteriormente, cheio de mimos, com bastante detalhe, com riqueza de detalhes, com design bem interessante e com conforto. Que esteja tudo acessível, com ergonomia muito fácil, muito facilitada. Um veículo com transmissões automáticas, as mulheres adoram isso aí. E preço, que a mulher hoje negocia muito bem, está muito atenta aos valores. Então na hora da compra de um carro, ela vai pesquisar, vai olhar aquilo que oferece mais, por menos. E além de tudo isso, é belo, elas preferem. Então o mercado feminino já com certeza tem o seu espaço dentro das indústrias automobilísticas. A indústria automobilística hoje pensa muito na decisão feminina. Ela continua com aquele apelo do homem, que gosta de veículo, mas mulher hoje, com o poder de compra, de decisão que ela tem sobre a compra, o veículo é desenvolvido na sua quase totalidade pensando nelas. Transcrição e Legendas Pedro Negri